Bom, estamos aqui na barraca True Sensation da Flórida, que por sinal é uma das maiores atrações essa barraca de acarajé aqui da festa da Little Brasil. Muito obrigada! Vocês vieram da Flórida? Somos da Flórida! Olha, sem dúvida nenhuma, falando com todo mundo, o pessoal tem encantado com acarajé. Qual o segredo? Amor! Muito amor! Muito trabalho e dedicação. Só isso. É, só vai feijão, camarão e cebola, gente. Aham, sei, sei. Tem um segredinho por trás. Vem pra Calírio Brasil, Brasilia Day!